Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem que vai falar diretamente ao seu coração e você vai entender que a esperança ainda existe e que você não precisa desanimar só porque coisas ruins estão acontecendo e no final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você para que Deus te fortaleça ainda mais, tá bom? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, isso ajuda muito o YouTube a divulgar este vídeo, também se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Eu sei que todos nós passamos por situações difíceis que parecem não fazer sentido. Então, nesses momentos é muito comum a gente se perguntar, por que será que isso aconteceu comigo? Por que aquela pessoa me machucou tanto? Por que eu fui demitido daquele emprego sem nenhuma explicação óbvia? Mas nós devemos confiar que mesmo que a vida seja injusta, Deus continua sendo justo e fiel e ele promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamado segundo o seu propósito. E foi exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos capítulo oito, olha o que ele disse, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei se você reparou, mas eu li esse versículo de uma forma lenta justamente porque muitas vezes nós lemos essa passagem e não reparamos nas seguintes palavras, contribuem juntamente para o bem. Ou seja, aqui neste versículo diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Isso quer dizer que Deus pode juntar todas as peças que deram errado e ele pode construir um futuro muito melhor do que você jamais imaginou, amém? É por isso que você não pode só analisar uma parte da sua vida e você pensar, ah, eu fiz besteira lá atrás e agora eu nunca mais vou ser feliz com ninguém. Ah, eu perdi a única chance que eu tinha e agora vou ser um fracassado pra sempre. Não é verdade, meu irmão, não pense assim. Eu sei que coisas ruins podem acontecer. Quantas vezes eu mesmo, eu pensei em mudar o meu passado, mas eu vi que não é possível, mas agora eu posso acreditar em um futuro melhor, porque eu posso aprender com os meus erros e corrigi-los. Eu posso aprender com as lições do passado e agora superar as provações com muito mais facilidade. Você tem que entender uma coisa, Deus, ele enxerga a sua história por completo e ele pode juntar todas as peças em seu favor, amém? Quando nós lemos sobre homens da Bíblia, o homem, por exemplo, o José, José foi perseguido, ele foi desprezado pelos irmãos por sonhar os sonhos de Deus. Ele não tinha maldade, ele não tinha intenção nenhuma de prejudicar a sua família, mas mesmo assim a sua família, o tempo todo prejudicou a vida de José e durante toda a sua trajetória, parecia que ele estava cada vez mais longe de ver o sonho se realizar. No entanto, Deus ainda estava com ele e a Bíblia diz que mesmo na prisão, mesmo sendo preso injustamente, Deus fazia com que José prosperasse, com que tudo cooperasse para o seu bem e no tempo certo, Deus fez o milagre acontecer, José, ele se tornou governador do Egito, apesar de todo o passado negativo, apesar de todas as lutas, de todas as tentações, traições, José, ele permaneceu firme com Deus e por isso Deus não o abandonou e quando seus irmãos que tentaram contra ele, o reencontraram anos depois, José disse o seguinte, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha isso, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus, ele faz com que todas as coisas, elas se unam para o seu bem, para o seu propósito, amém? Então, creia numa coisa, Deus, ele transforma a maldição em benção, pare de ficar se fazendo de vítima, pare de achar que o seu passado, ele foi terrível e agora o seu presente, o seu futuro, eles não podem ser diferente e tem um outro exemplo que eu gosto muito que é o do apóstolo Paulo, o homem que passou por tantas lutas depois da sua conversão, o homem que sofreu tanto, a Bíblia diz que ele foi chicoteado centenas de vezes, ele sofreu o naufrágio, ele foi apedrejado, ao ponto de ficar quase morto, um homem que sofreu absurdamente e quando ele estava preso de forma injusta, porque ele não fez nada de errado, mas ele estava preso por causa de Jesus, por pregar o evangelho e quando o povo da cidade de Filipos estava lamentando essa tragédia, essa injustiça, o apóstolo Paulo aproveitou essa oportunidade e foi usado por Deus naquela circunstância difícil para pregar o evangelho ainda mais pessoas, porque eu creio numa coisa, a pessoa de fé, ela não vê obstáculos, ela vê oportunidades, amém? Então, todos que tinham contato com Paulo, com certeza, eles ouviam sobre o amor de Deus, que Deus era bom, que Deus era fiel, mesmo que nessa vida aqui, tudo estivesse ao contrário e eu quero ler com você o que ele disse, está lá em Filipenses, capítulo um, o versículo doze ao treze, olha o que ele falou, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha isso, irmãos, então a sua vitória, a sua conquista vai depender de como você reage dos momentos mais difíceis da sua vida, quando você pensa em desistir, quando você acha que não dá mais, é nesse momento que Deus está vendo o seu coração e Deus, ele pode usar os problemas para te honrar, para te exaltar, para fazer com que os planos dele se cumpram, Deus pode te fazer crescer, principalmente nesses momentos mais dolorosos, amém? E o senhor sabe que a única coisa que impede o agir dele na sua vida, é quando você para de acreditar no seu poder, na sua graça, por isso, quando algo ruim acontecer ou uma porta se fechar, creia que o senhor abrirá outra bem melhor pra você, aleluia, quando você for ferido, magoado ou humilhado por alguém, não fique se lamentando, não fique falando mal dessa pessoa pros outros, em vez disso, obedeça o que Jesus disse, que ele disse o seguinte, quando alguém vos maldizer, bendiga essa pessoa, fale bem dessa pessoa, não devolva na mesma moeda, faça a vontade de Deus, buscando agradar ao senhor e tome muito cuidado com o conselho dos ímpios, porque as pessoas muitas vezes vão dizer, ah, você não merece passar por essa luta, você não merece passar por esse sofrimento, faça isso, faça aquilo, tome cuidado, ouça apenas pessoas que ouvem a Deus, pessoas que tenham temor de Deus, tá bom? Porque assim você não vai perder a benção, assim você não vai deixar de seguir os ensinamentos de Jesus, assim você vai permanecer fiel e no tempo certo Deus vai te honrar, amém? Nada vai frustrar os planos dele pra sua vida, porque muitas pessoas acham que podem nos prejudicar, mas não podem, porque é Deus quem cuida de nós, aleluia e quanto mais as pessoas te pressionarem, elas mais tentarem contra a sua vida, mais Deus vai te abençoar, para ele mostrar que ele é Deus, que ele é o senhor, aleluia e agora eu quero orar por você, você que entendeu essa mensagem, você que precisa realmente dar a volta por cima, esse é o seu momento, irmão, é momento de você entregar nas mãos do senhor, pedir perdão pelas vezes em que você agiu por impulso, agiu de acordo com a carne, você fez o que não devia, é hora de você se arrepender e se entregar completamente ao senhor, então vamos orar, senhor meu Deus, meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite e para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo nesse momento, ô senhor, abençoe a noite dessa pessoa pra que ela tenha um sono restaurador cheio de paz, que todo o cansaço que o corpo e a mente dela acumularam durante esse dia, acabem nesse momento em que ela se deitar e fechar os seus olhos, ô meu pai, eu clamo pela vida deles porque muitos estão desanimados, muitos querem desistir da vida, dos sonhos, da caminhada com o senhor, ô meu pai, que nesta noite o teu Espírito Santo renove essa pessoa, preenche o vazio que ela tem sentido na alma com o teu poder para que amanhã de manhã quando ela acordar, ela se sinta renovada, pronta para continuar a batalha, te obedecendo e acreditando na tua palavra, ô meu Deus, eu desejo que esse irmão e essa irmã nesta noite tem a mesma fé que o apóstolo Paulo teve ao dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo aquelas que parecem difíceis, mesmo aquelas que parecem desfavoráveis e que nos fazem mal. Ô meu pai, a única coisa que pode impedir o teu agir nas nossas vidas é a nossa falta de fé, por isso o senhor não permita que eles deixem de acreditar no teu poder. Senhor, quantos agora estão ouvindo esta mensagem nos hospitais? Estão ouvindo talvez debaixo da coberta, ouvindo sem vontade nenhuma de enfrentar a vida. Jesus, assim como o senhor transformou a minha vida, o senhor converteu maldição em bênção, a minha vida, senhor, não tinha futuro, não tinha esperança de melhora, mas o senhor restaurou cada área da minha vida, o senhor juntou todas as peças e é isso que eu peço, senhor, que tudo venha a fazer sentido, pai. Ô Deus, que o senhor nos dê a compreensão dos teus planos e mesmo quando nós não entendermos que continuemos sendo fiéis, obedientes, porque a compreensão pode esperar, mas a obediência não. Ô meu pai, que nós possamos ser fiéis a ti, senhor, em todos os momentos, louvar nos piores desertos, que nós possamos te exaltar, senhor, diante das pessoas e que nós não venhamos reclamar, que nós não venhamos devolver na mesma moeda, mas que nós venhamos, senhor, demonstrar o caráter de Cristo em nossas vidas, que nós venhamos dar os bons frutos do Espírito Santo e que o senhor nos ajude, meu pai, a termos mansidão, domínio próprio, amor, bondade, fidelidade, senhor, nós queremos produzir esses frutos na nossa vida e te pedimos, senhor, faça tudo conforme a tua vontade, porque o senhor não tem prazer algum em atrasar os planos, o senhor não tem prazer em demorar, é nós que muitas vezes não temos paciência para esperar, então, senhor, nos ajude, pai, com que a partir de hoje, tudo venha cooperar para o nosso bem, todas as coisas que deram errado, todas as coisas que nos entristeceram, que tudo venha contribuir para o nosso crescimento e para o louvor da tua glória e que nós possamos ser testemunhas de Jesus todos os dias, não somente para as pessoas a nossa volta, mas também no reino espiritual, que nós sejamos conhecidos como verdadeiros adoradores do senhor, em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o senhor já fez e por tudo aquilo que o senhor ainda vai fazer em nossas vidas, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe porque tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, não vai embora ainda não porque eu preparei um vídeo muito especial pra você. É só clicar aqui ó pra você acompanhar esse vídeo que eu tenho certeza vai edificar a sua vida, tá bom?